Eu lembro que eu tinha 15 anos, 16 anos. E aí o pai falou, não, tudo bem, quer tocar para a cidade, eu também fiz isso, tá, vamos lá. Só que tu vai começar do começo, beleza, vai começar a viajar com nós e tu vai ser carregador, beleza? E aí eu comecei a viajar com eles, e aí eu carregava a caixa, montava o palco, e durante a semana eu trabalhava no escritório deles. Na época era... eles vendiam baile, e aí tu tinha que fazer um rolo de cartaz, botar o contrato no meio, embalar e mandar para o cara via correio. Eu fazia essa função de levar no correio e mandar para os caras. Era o office boy ali. Exatamente, isso ali em 89, mais ou menos, para esses anos aí. Em 90 a gente foi para um... os mirins estavam tocando... Tu chegou a tocar naquele CTG famoso lá de Caxias, o Porteira... não, não é o Porteira, o Grande Vacaria. Aquele que era do Abrilino Cardoso. Não. Não chegou? Não. Como é que era no CTG? Nem existe mais o CTG. Alguém ajuda no chat se for o nome do CTG. Me diga qual é que era o nome do CTG, que o Abrilino Cardoso era o patrão eterno lá. Daqui a pouco eles mandam. É, enfim. Estamos tocando lá. Eu já estou contando a minha história aqui já, enfim. Nem perguntou, eu já estou indo. É a tua história aqui, que a gente quer saber. Estamos lá no... Poxa, agora eu fiquei com o nome do CTG na cabeça. Enfim, estamos lá tocando e veio um acordeonista lá de Caxias, chamado Manuel Cassiano. Um dos grandes acordeonistas. Sim. Pois olha, rapaz. Isso já fazia um ano e meio que eu estava ali na função de carregador de mirins ali. Então, eu estou fazendo uma parceria agora com o Paulinho Siqueira, que é um gigante acordeonista lá de Caxias, que é primo do Oneide, do Adelar, né? Não sei se você conhece o Paulinho Siqueira. Grande acordeonista lá de Caxias. Toca muito. E a gente estava montando um conjunto, a velha porteira do meu conjunto, estamos precisando de um baterista. Tu conhece alguém? Falei, rola. Aqui, né? Eu. Eu mesmo. E aí, no outro fim de semana, eu já fui... Tropeiros do Rio Grande. Tropeiro do Rio Grande, exatamente. Tropeiro do Rio Grande é a sede da Companhia de Água lá de Caxias. Não existe mais o CTG. Mandar um abraço ao amigo Marinho Marques. Valeu, filho. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Me ajudou. Tropeiro do Rio Grande. E aí, no outro fim de semana, eu falei pro papai, ó, pai, eu acho que arrumei uma banda pra tocar aí. Vou tocar com o velha porteira. Aí o pai conhecia, logicamente, o Paulinho. Falei, ó, Paulinho Siqueira, o Cassiano. Não, não, eu já tinha dito pro Cassiano que tu tocava. É por isso que ele foi falar contigo. Ah, não, beleza. Então, vamos lá. No outro fim de semana, meu irmão me levou até Caxias. E eu já fui pra Curitiba pra tocar um baile de cinco horas que eu nunca tinha tocado na minha vida. Nunca tinha tocado baile na minha vida. Puta que pariu. Você ferrou. Nunca tinha tocado. Eu só gravava e tocava em casa. Volta e meia, o Carlos deixava eu tocar um pouquinho no Baile dos Menins, quando era uma valsa, um shotzinho. Aí eu tocava faceiro. Tocava. Mas não era muito, não, porque... Enfim. E aí fui. E aí, alguns anos... E toquei. Toquei. Tocamos dois dias em Curitiba. Lembro até hoje. E segui tocando com o velho porteiro durante dois anos. Um tempo depois, eu lembro da cena até hoje. Tem coisas que a gente lembra, faz, tem coisas que a gente esquece, né? Que era o Paulinho e o Cassiano sentados assim lá na minha frente. O Marcos, que era o guitarrista. E o Severiano, que era o baixista. E aí, a gente tocava e carregava. Não tinha carregador. Hoje em dia, a primeira coisa que os caras fazem, montam uma banda, é contratar a equipe técnica, né? Equipe técnica. Antes dos músicos. Nós não tinha, é, exatamente. Nós não tinha nada. Nós fazíamos tudo. E faceiros chegavam nos lugares, montavam o som, jantavam, tocavam cinco, seis horas de baile, guardavam o som, tudo de novo, ia para outro lugar dando risada. E aí, uns anos depois, o Paulinho... Eu me lembro que a gente começou a tocar a primeira música e o Paulinho comentou alguma coisa com o Cassiano. É, com o Cassiano. E... Eu nem dei bola. Tava ali o faceiro. Sim. Muitos anos depois, o Paulinho me disse... Eu perguntei pro Paulinho, ô Paulinho, o que que tu falou pro Cassiano naquele nosso primeiro baile? Aí eu falei, não, não vou te contar. Quando a gente começou a tocar, deu dois segundos e eu olhei pro Cassiano e falei assim, ó, tenho sangue do véio. Falei, puta, que legal. Que massa, né? Que legal, né? Tenho sangue do véio. E aí, bom, vou seguindo aqui em frente. Aí fiquei de 1900 e final de 89 até 92. Meio, metade de 92. No Velha Porteira.